Cara, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Mas a gente entrou com a cabeça no lugar, sabendo da força do adversário. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom jogo do início ao fim e conseguimos sair com essa vitória elástica. É, querendo ou não, todo mundo sabe, né? O Jaraguá Futsal é uma das camisas mais pesadas do Brasil, do mundo todo, né? Então é uma gratidão enorme. Isso é fruto do trabalho cotidiano, né? Durante o ano todo. Mas agradecemos ao preparador de goleiro Jonas, que trabalha dia a dia com a gente. A gente teve um jogo muito equilibrado. A gente teve um jogo muito equilibrado, né? No começo do primeiro tempo, jogamos bem, conseguimos manter a intensidade e concluí em gol. E isso fez o jogo caminhar, se caminhar melhor pra nós. Eu acredito que desde minha infância eu venho trabalhando muito e acredito no meu potencial. Isso, espero que chegue lá na frente e consiga me tornar um grande jogador profissional. É um grande ritmo de futsal, meu pai. Meu pai sempre me inspirou a jogar bola, sempre me levou nos treinos e sempre me acompanhou. Obrigado, pai. Beijo. Na verdade, em primeiro lugar, agradecer o empenho fantástico desses meninos aqui. Essa semana foi incrível pra nós. Nós fomos terceiro lugar na nossa região. Nós ficamos atrás de Camburu e de Blumenau na nossa região. A gente trabalhou muito forte esse período. E eu comentei com eles essa semana que a gente tem que ter uma confiança no nosso trabalho, no nosso processo. E ela tem que ser quase que uma arrogância. A gente tem que confiar muito no que a gente faz, porque a gente trabalha bastante. E essa é uma qualidade sensacional. E eu falei na pré-eleção antes do jogo, que se a gente conseguisse sair na frente, abrir a vantagem, eu tinha certeza que a gente não perdia. E que talvez a gente pudesse até fazer um placar mais favorável. E foi o que aconteceu. Olha, o nosso plano de jogo funcionou. Claro que os meninos executando em quadra, senão não tem como. Mas a gente não espera um placar do tamanho desse. Tendo em vista, inclusive, que foi a final do estado do ano passado. São duas grandes equipes para avisar o trabalho do professor Alê de Camburu também. E a gente está muito feliz com o time. A gente comentava antes do jogo que a gente teve o suporte de toda a nossa diretoria e coordenação. O Xande, que é nosso treinador da equipe da luta. O Junai, o Fernando, o Jonas. Todos os nossos coordenadores mandando mensagem para os meninos. E com uma equipe desse tamanho, a gente vê o envolvimento de todo mundo lá de cima. Vendo os meninos da base atuar, dando apoio para eles. É porque realmente eles entendem o processo da base. E o nosso papel é só formar esses meninos para um dia poderem realizar o sonho deles. A gente sempre falava nas nossas reuniões noturnas. Que o nosso placar começava a acontecer fora de quadro. Com todo o empenho deles na alimentação, no cuidado, no sono, no descanso. A gente não teve nenhum problema no alojamento. A gente mantinha os meninos sem celular para as alimentações. Sem celular três horas antes do jogo. Para manter o foco no que precisava. E a gente sabe o quanto nessa idade é difícil conseguir isso. Mas eles entenderam que isso era importante. E hoje o resultado está em fruto disso tudo. E hoje o resultado está em fruto disso. Muito obrigado. Obrigado.